Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 aqui do grupo de trabalho até o surgimento da nova regulação de produtos controlados. E a quem essa restrição de armas e uso restrito se aplica, beleza? Ela se aplica, ela afeta CACs e afeta particulares. O que é particulares? Não sabemos. Isso envolve policiais e militares? Provavelmente sim, afinal, são particulares, são aquisições deles enquanto particulares. As aquisições para o Estado, para as instituições, provavelmente não foram afetadas aqui ainda. Ainda agora nas armas de uso permitido, o que mudou? Agora são apenas três armas por pessoa. Sim, o decreto fala pessoa. Não interessa se ela é CAC, se ela é cidadão comum para defesa, é três armas por pessoa e já está sendo interpretado assim pelo Exército. Então quem tem mais do que três armas vai ter dificuldade para renovar os CRAFs e se está em algum processo de aquisição, muito provavelmente vai ter que aguardar a nova regulamentação de produtos controlados para poder conseguir apostilar alguma arma a mais do que as três. O registro no Sinarme passa a ser por cinco anos. O que mais que mudou? As munições. Quem tem arma no Sinarme só pode comprar 50 munições por ano. Quem tem arma no Sigma pode comprar 600 munições por ano. Isso apresentando o CRAF direto na loja. Aí ele coloca lá que atiradores desportivos profissionais podem pedir autorização para mais munição se conseguirem justificar treinamentos ou competições. O que são atiradores profissionais? Não sabemos. Tem que ter CLT? Basta ser um cara que compete brasileiro? É um atirador de alto desempenho? Acredito que isso aí foi mal redigido. Não ficou claro e vai gerar problema. Ainda na questão das armas de uso permitido, comprovar a efetiva necessidade no Sinarme. O que significa comprovar a efetiva necessidade? Também não sabemos. Volta aquele folclore que era aplicado durante a vigência do Decreto 5.123. Vai ficar muito difícil para alguém conseguir comprar arma na Polícia Federal. Vai ter que convencer o delegado de que há efetiva necessidade. E aí também volta a declaração de cofre lá da época do Sérgio Moro. Vai ter que ter um cofre na residência. Vai ter que declarar que possui um cofre, possui um local seguro para guardar os equipamentos. Agora, sobre a questão dos negócios, para quem tem negócios nessa área, clubes, lojas, escolas de tiro, etc. Então, a princípio, esse decreto suspende a abertura de novos clubes e escolas de tiro e suspende a emissão de novos CRs de CAC. Então, quem estava em processo para tirar o CR pelo direito administrativo, vai valer a regra que estava em vigor no momento do protocolo. Mas a gente sabe que quando a gente está falando de arma, é muito mais provável que eles simplesmente suspendam todas as análises por enquanto e não vá sair CRs novos durante esse período aqui. E ele também suspende o tiro recreativo. O que é o tiro recreativo? Também fica muito pouco definido na legislação do que se trata o tiro recreativo, mas basicamente entende-se que quem não tem CR agora não pode atirar. Agora, uma pessoa que está interessada em tirar o CR ou está interessada em adquirir uma arma e precisa passar no teste de capacidade técnica, vai aprender a atirar como? Fica a pergunta. Não sabemos se o curso de tiro é considerado um tiro recreativo. Então, isso já gera outro problema. Está vetando o acesso de pessoas iniciantes à educação sobre armas, o que pode ser gravíssimo, pode trazer consequências muito sérias. E também, isso aqui representa para os clubes de tiro um grande, um grande ataque à sua receita. Tanto na emissão dos novos CRs, que vai dificultar novos entrantes, como também no tiro recreativo para os clubes que isso praticava. Nem todo clube fazia tiro recreativo. Importante a gente frisar isso aqui também. Ainda sobre o business, suspende a venda de projéteis, prensas e dais, lunetas, reddots, carregadores e quebra-chamas. Não pode vender mais nada desses artigos aqui que estavam listados no decreto do Bolsonaro. Ele tirava isso aqui de produto controlado. Então, esse decreto agora suspende a venda desses itens aqui, também tirando grande parte da receita de lojas de armas. O limite de munição agora que uma escola de tiro ou um clube de tiro pode fornecer por associado é 50 munições mensalmente, para cada aluno matriculado mensalmente. Ficou muito mal escrito isso. Não fica claro os limites para as munições recarregadas. Diz que os clubes podem oferecer munição recarregada para a utilização dentro do clube, mas não fica claro como vai funcionar os limites por aluno. Os clubes que precisarem de mais munição poderão justificar com base no seu número de alunos, número de associados, etc. Ficou muito mal escrito essa questão. Também vai gerar problema. Agora, para o esporte e a caça. Para os atiradores esportivos e os caçadores, manejadores de fauna e flora. Ela suspende, esse decreto suspende insumos para recarga. Nenhuma pessoa física mais pode comprar insumos para recarga, enquanto estiver na vigência desse decreto. Suspende o porte de trânsito. Então, acabou qualquer modalidade de transporte municiado das armas. É importante atentar o protocolo MAC. Municiado, alimentado e carregado. Então, uma arma desmuniciada é uma arma des-MAC. Inclusive, é munição separada do carregador. Não pode transportar munição no carregador, porque será considerado municiamento. Renovações de craft acima da quantidade prevista. Também fica suspenso. Quem tem um craft que venceu ou que vai vencer e tem mais de três armas, vai ter dificuldade para renovar esse craft. Vai ficar suspenso a renovação desse craft. A princípio, também é muito grave. Vamos adiante. A comunicação de aquisição de munição em 72 horas. Não fica também definido como essa comunicação vai ser feita. Provavelmente fica aguardando regulamentação complementar. Mas eu sugiro que, a partir de agora, quem adquira munição, mande um e-mail para o comando do exército, que seja, para poder informar que comprou munição. E eles que encaminhem para o e-mail correto. No mínimo, mande para o SFPC da sua região. Acho que é o mais apropriado. Transporte com GT agora. Então, a gente podia transportar as armas somente com o CR e o craft. Agora, não. A guia de tráfego se torna um documento obrigatório para o transporte da arma desmuniciada. Beleza? E caçadores poderão caçar. O que isso significa? Há uma menção lá que os caçadores, enquanto estiverem praticando atividade de manejo, poderão portar uma arma curta e uma arma longa. Dá para poder praticar atividade. Não é o porte de trânsito. Não é portar até chegar na fazenda. É chegou na fazenda, chegou no local de abate. Aí, você pode estar portando a sua arma para exercer atividade. É uma coisa óbvia, tá? Engraçado que eu não falo sobre os atiradores esportivos enquanto estiverem praticando o esporte. Mas, para o caçador, eles falaram aqui porque essas pessoas vão estar em fazendas, né? Em área rural, etc. Áreas públicas, áreas privadas. Quanto à idade para a prática da caça, do esporte, como é que fica? Os menores de idade só vão poder praticar com autorização judicial. Isso já vinha sendo aplicado, ficou claro agora. Entre 18 e 25, você pode ter CR, mas você vai ter que usar a arma do clube de tiro ou de outro CAC. Fica autorizado você usar a arma de outro CAC. Isso por quê? Porque ele não pode comprar arma com menos de 25 anos. Então, quem tem 18 e 25, geralmente ficava num limbo. Agora, fica claro aqui. Você pode usar as armas do clube ou de outro CAC. Porte de arma, então. Somente a arma da cédula de porte, tá? Acabou aquilo ali, foi revogado o dispositivo que autorizava o camarada que tem porte a portar qualquer arma do seu acervo. Agora, ele tem que portar aquela que está lá listada na cédula do porte dele no SINAR. Também suspende o porte de quem está respondendo a um inquérito por crime doloso. Isso já acontecia, não mudou muita coisa, não. Para policiais e militares. Olha só, suspende o porte de arma para quem tem CR, tá? Então, aquele cara que trabalhava com a arma do CR, não pode. Já teve policial preso, já na segunda-feira, por estar portando uma arma do acervo de tiro esportivo dele. Então, agora, porte de arma do policial somente as armas da instituição ou a arma do particular quando a instituição autorizar. Importante policiais e militares atentarem ao código disciplinar, ao regulamento de cada uma das suas instituições. Munições, apenas 50 por ano, tá? Policiais civis, policiais federais caíram nisso aqui. 50 munições por ano, apenas, por arma registrada no SINAR. Não fica claro para os militares, as armas registradas no SIGMA. Não fala de limite de munição para eles. Acredito que vai se aplicar também as dos 50 munições por ano, tá? O CRAF dessas, de policiais e militares, vão ter validade indeterminada. Isso já era assim também. E as armas não brazonadas só vai poder portar com o CRAF e autorização judicial para a cautela. Eu não sei exatamente o que significa esse negócio de autorização judicial para a cautela. Por isso que eu falo, se informe no código disciplinar, no regimento de cada uma das instituições para quem é policial, para quem é militar. Beleza? PCS, então. O que mudou no que tange aos produtos controlados pelo Exército? Esse decreto suspende os trechos, né? Ele susta, ele revoga os trechos que orientavam o Exército a desconsiderar para o controle de produtos controlados os projetos, as prensas, as lunetas, o red dot e as armas de pressão. Alguns desses itens aqui já tinham sido sustados pelas ADIs lá do STF, tá? Mas agora esses aqui fica revogado de fato. Isso significa que volta a ser PCS automaticamente? Não, porque quem define a lista de PCS é o Exército. Mas agora se o Exército quiser alterar a portaria 1, 2, 2, 2 para poder incluir esses itens aqui como produtos controlados, o Exército pode fazê-lo, ok? Confiscos e transferências compulsórias agora, para assustar a galera aí. Situações de confisco imediato. Por enquanto, apenas a quem for acusado de violência doméstica, tá? Na ocorrência da violência doméstica, a polícia já pode fazer a apreensão das armas, tá? Então, muito cuidado aí ao pessoal que convive, que vive, que tem família. É claro que nós somos contra a violência doméstica, é claro que nós achamos que tem que ser retirado as armas também de quem é acusado de violência doméstica, mas é necessário algum tipo de materialização. A gente sabe que tem muita denúncia falsa nesse sentido aí, isso preocupa algumas pessoas. Mas é claro que uma pessoa que pratica violência doméstica não pode ter arma em casa, ninguém vai discordar disso aí. Entrega ou transferência em 30 dias. Então, situações aqui que já pode atacar algumas pessoas, já pode afetar algumas pessoas, que vão ter que, por esse decreto aqui, em 30 dias, fazer a entrega de suas armas na Polícia Federal, ou fazer a transferência para alguém apto em até 30 dias, tá? Se você precisa renovar uma arma e não consegue cumprir os requisitos aqui, inclusive o de quantidades, você já está incluído aqui nessa situação. Procure alguém para transferir a sua arma o mais rápido possível, tá? Para quem tem um craft vencido e precisa renovar e tem mais de três armas, tá? Para quem não cumpre algum requisito que está lá, como a efetiva necessidade, por exemplo, e vai precisar renovar o registro, vai cair fatalmente nisso aqui, tá? Quem sofre indiciamento por crime doloso também precisa entregar a sua arma ou fazer a transferência em 30 dias. Crime doloso, qualquer crime doloso, tá? Mas é somente no momento do indiciamento, aceito da denúncia pelo juiz, etc. Não é no inquérito. E todas as transferências agora, transferências de arma de fogo, devem passar por ela à Polícia Federal. A Polícia Federal vai ter que dar um primeiro aval, tá? Para poder transferir qualquer arma, mesmo Sigma Sigma, mesmo Sigma Sinarme. A Polícia Federal vai ter que passar já, investigando inclusive o alienante, a pessoa que vai receber a arma. Já tem que estar citado no formulário, tá? Como que isso vai acontecer? Não sabemos ainda, a Polícia Federal ainda não está preparada para isso. Me informei hoje aqui, inclusive. Há também a previsão de um recadastramento, tá? Um recadastramento de armas. Esse recadastramento aqui, importante a gente citar, não sabemos como ele vai ser feito, tá? Não é um registro da arma no Sinarme. Então, todo mundo que adquiriu armas durante a vigência do governo Bolsonaro, em tese, deveria fazer o recadastramento, tá? Essas armas estão registradas no Sigma, essas armas não podem ser registradas no Sinarme, porque o Estatuto do Desarmamento veta essa previsão. Então, ele fala sobre um cadastramento. Esse cadastramento pode ser algo diferente do registro. Pode ser um cadastramento simples, pode ser uma listagem, tá? Mas a Polícia Federal ainda não sabe como vai fazer isso, tá? Não está informado ainda para as pessoas como que isso vai ser feito. Então, não se preocupem com isso ainda. haverá novas regulamentações que vão fatalmente aí dizer o que é que vai ter que fazer, o que é que significa e para que serve esse recadastramento aí que a gente fala é redundante, é desnecessário. As armas estão registradas lá. O decreto gera vários problemas. Como vocês viram aí, ele faz várias suspensões, ele disciplina já, ele já fecha, estrangula o mercado e a gente entende que não haveria nenhuma razão, então, para suspender as atividades. Se já está lá tudo disciplinado, vai suspender para quê? É só para quebrar as empresas? É só para diminuir a quantidade de lojas e clubes? Parece que sim, tá? Então, aqui você teve um resumo global de como foi aí os impactos do decreto 11.366 de 2023, de 1º de janeiro de 2023. Espero que tenha gostado aí desse vídeo. Se gostou, deixa like, se inscreve, compartilha. Tem o Pix aqui para você poder ajudar o canal, tá? Tem o site aqui do Diário do Atirador. Entra lá, dá uma visitada, vê se tem alguma coisa interessante. E se gostar de algum curso online que está disponibilizado lá, use o cupom BANGNEWS para ter um descontinho a mais. Beleza? Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!